Fala, pessoal! Acabei de atualizar a mais nova versão do resumo completo das pistas inglesas nas corridas de Galgos, referente ao ano inteiro de 2023. Atualmente, 20 pistas compõem o repertório das corridas de Galgos na Inglaterra. Temos aí na imagem Central Park, Cryford, Doncaster, Harlow, Hanlow, Brighton & Hove, Kingsley, Montmore, Newcastle, Nottingham, Oxford, Pellall Grange, Perry Byrne, Holmford, Sheffield, Suffolk Down, Sunderland, Swindle, Tolstester e Yermolfe. Portanto, 20 pistas no total em solo inglês, ok? E o que é esse resumo? É uma apostila, um e-book, um arquivo em PDF com 151 páginas contendo tudo sobre cada pista em particular. Quem são os melhores treinadores em 2023, os Galgos mais vencedores neste ano, estatísticas das traps atualizadas, imagens, informações e perfis de cada pista em particular, dicas e sugestões de como atuar em cada arena, tá? E pra que serve esse material tão rico em conteúdo? Para agregar a sua análise. São informações imprescindíveis para que você possa somar as suas análises, efetuando melhores operações no mercado e alcançando resultados satisfatórios, ok? Enfim, para adquirir o resumo completo das pistas inglesas atualizado, basta entrar em contato comigo por esse e-mail que aparece aí na tela, tá? Te passarei todos os detalhes para que você possa receber em seu e-mail de forma vitalícia o acesso a esse manual tão eficaz. Será um imenso prazer poder contribuir mais uma vez para seu sucesso nesse mercado, ok? Um forte abraço do professor!